Este samba foi feito pra você Pra você, uma noite de luar Na noite em que eu fiquei sem seu amor Sozinho, pelas ruas apaga Noite em que você de mim se afastou Tendo no riso uma condenação Noite em que você sorrindo matou Toda a esperança do meu coração Este samba foi feito pra você Pra você, uma noite de luar Na noite em que eu fiquei sem seu amor Sozinho, pelas ruas apaga E pela rua este samba canta Viu alguém na tristeza gemer Era o amor que você quis matar Meu coração que você fez sofrer A noite em que eu fiquei sem seu amor A noite em que eu fiquei sem seu amor A noite em que eu fiquei sem seu amor A noite em que eu fiquei sem seu amor Pra você, numa noite em que eu fiquei sem seu amor Na noite em que eu fiquei sem seu amor Sozinho, pelas ruas apaga A noite em que eu fiquei sem seu amor Não quero mais amar a ninguém Não quero mais amar a ninguém Não fui feliz, o destino não quis O meu primeiro amor Moreu com a flor A noite em que eu estou 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 O que dou preferência hoje em dia É viver com bastante alegria E um sorriso que será para esconder Saudades que me faz sofrer A noite em que eu estou 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 E eu estou Obrigado E eu estou A noite em que 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 eu estou Seu garçom faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga Um pão bem quente com manteiga A peça, um guardanapo E um copo d'água bem gelada Feche a porta, dá direito com muito cuidado Que eu não estou disposto A ficar exposto ao sol Vai perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto nem pago a despesa Vai pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope E um cartão Não se esqueça de me dar palito E um cigarro pra espantar mosquito Vai dizer ao charuteiro Que me empreste uma revista Um cinzeiro e um esquema Seu garçom faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga A peça, um guardanapo E um copo d'água bem gelada Feche a porta da direita Com muito cuidado Que eu não estou disposto A ficar exposto ao sol Vai perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344-333 E ordene ao seu Rosório Que me mande um guarda-chuva Aqui pro nosso escritório Seu garçom me empreste algum dinheiro Que eu deixei o meu corpo cheio Vai dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa No cabide ali em frente Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Acreditei nesta conversa mole Pensei que o mundo ia se acabar E fui tratando de me despedir E sem demora fui tratando de aproveitar Beijei na boca de quem não devia Peguei na mão de quem não conhecia Danciei um samba em traje de maior raio E o tal do mundo não se acabou Chamei um gajo com quem não me dava E perdoei a sua ingratidão E festejando o acontecimento Gastei com ele mais de quinhentão Agora eu soube que o gajo anda Dizendo coisas que não se passou Vai ter barulho, vai ter confusão, sim Porque o mundo não se acabou Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar Eu não tenho inveja de quem vive muito bem O que Deus me deu é pouco mais chega também Não sei cobiçar aquilo que não posso ter O pouquinho também satisfaz o meu prazer Guarda bem na mente, ó meu grande companheiro Eu sou pobre não, me troco por quem tem dinheiro Eu tenho sofrido tanto nesta vida Não sei se estou pagando os meus pecados Eu ainda tenho pouco e outros não tem nada Muitos caem até numa sarjeta abandonados Eu amo o meu coração Eu tenho sofrido tanto nesta vida Não sei se estou pagando os meus pecados Eu ainda tenho pouco e outros não tem nada Muitos caem até numa sarjeta abandonados Eu não tenho inveja de quem vive muito bem O que Deus me deu é pouco, mas chega também Não sei cobiçar aquilo que não posso ter O pouquinho também satisfaz o meu prazer Guarda bem na mente, ó meu grande companheiro Eu sou pobre e não me troco por quem tem dinheiro Coopoapoapoapoapuá Vai ararararara, vai ararararara Oreca de pano Xingando num cabaré Poderia ser bonequinha de louça Tão moça Mas não é Poderia ser bonequinha de louça Tão moça Mas não é Um dia alguém a chamou de boneca E ela sendo mulher acreditou O tempo foi se passando E ela se desmachando Hoje quem olha pra ela não diz quem é Em vez de boneca de louça Hoje é boneca de pano De um sombrio cabaré Boneca de pano Xingando num cabaré Poderia ser bonequinha de louça Tão moça Mas não é Poderia ser bonequinha de louça Tão moça Mas não é Quem fez de boneca de louça Hoje é boneca de pano E o sombrio cabaré Quem fez de me É o sombrio cabaré Se o povo estás É o sombrio cabaré Se o povo estás Fábio sueio A者 Se o povo está 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 Pode ser Se eu for pensar muito na vida Morro cedo o amor Meu peito é forte Nele tenho acumulado tanto a dor As rugas fizeram residência no meu rosto Não choro pra ninguém Me ver sofrer de desgosto Se eu for pensar muito na vida Morro cedo o amor Meu peito é forte Nele tenho acumulado tanta dor As rugas fizeram residência no meu rosto Não choro pra ninguém Me ver sofrer de desgosto Eu que sempre soube esconder A minha mágoa Nunca ninguém me viu Com os olhos rasos d'água Fijo-me alegre Pro meu pranto ninguém vê Feliz aquele que sabe sofrer Se eu for pensar muito na vida Morro cedo o amor Morro cedo o amor Meu peito é forte Nele tenho acumulado tanta dor As rugas fizeram residência no meu rosto Não choro pra ninguém Me ver sofrer de desgosto Eu que sempre soube esconder Eu que sempre soube esconder A minha mágoa Nunca ninguém me viu Com os olhos rasos d'água Fijo-me alegre Pro meu pranto ninguém vê Feliz aquele que sabe sofrer Feliz aquele que sabe sofrer Feliz aquele que sabe sofrer Melhor cedo ou não Sei que amanhã quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Alguns até vão chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro com violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que passa agora Me dê as flores em vida O carinho a mão amiga Para aliviar meus anjos Depois que eu me chamo a saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Sei que amanhã quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Alguns até vão chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que passa agora Me dê as flores em vida Me dê as flores em vida O carinho a mão amiga Para aliviar meus anjos Depois que eu me chamo a saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais